Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês que eu fiz mais uma comprinha aqui de mudas, né, umas mudinhas, ó, morangos, compramos um alecrim e essas aqui de mamão papaya e a gente vai tá plantando. Algumas meu esposo já plantou, né pessoal? Essa daqui eu peguei de lá da minha casa, da cidade, pra trazer aqui pra roça uma muda de planta aqui, ó, ela já tava torta assim já, vou deixar ela na água aqui, vou tá plantando aqui então hoje as mudas de morango. Como que a gente vai plantar? É, a gente pegou aqui, ó, essas marmitex aqui de isopor, né, e a gente vai tá plantando aqui nessas marmitex de isopor, ok pessoal? Eu vou tá mostrando pra vocês, tá? Furamos aqui, tem que furar tudo, ó, tudo furadinho pra plantar as mudinhas, ok? Então a gente vamos plantar mudas de morango. Ó pessoal, aqui está, ó, ele plantou aqui, ó, tá vendo? Nas marmitex, ele fez aqui esse suportinho pra pendurar aqui os moranguinhos, ó, as mudas de morango. A marmitex a gente lavou bem antes, né, furou e colocou aqui uma terra com bastante esterco, né, que aqui tem bastante esterco de vaca, né, pegou uma terra já bem curtida, né, com bastante esterco, ó. E assim ficou as mudas de morango, ó, a gente vai plantar mais ali, olha que bonitinho, tá vendo? E ele amarrou um araminho, fez um suportinho, ó, pra ficar pendurado ali, ó. Aqui está as mudinhas de morango, e eu tô aqui compartilhando com vocês. Hoje é dia de folga, e eu vim pra roça pra plantar. E eu vou ver se eu mostro mais algumas coisas aqui pra vocês, ok, pessoal? Então, pessoal, olha aquilo que eu vim mostrar pra vocês. Isso é o que sobrou dos pés de repolho. Ai, estava tão bonito, olha que estava bonito, as largatas atacou. As largatas atacou os... O que as largatas fez, hein, Fabi? Olha, pessoal, elas atacou tudo aqui, os canteiros, ó, tá vendo? Isso é o que sobrou do repolho. Estava muito bonito, pessoal, estava lindo. Mas faz parte, né? As largatas também precisam comer, né? Aí, à noite, elas vieram, ó... Eu peguei a largata. Elas não pensou na gente, não. Elas só pensaram nelas. Aí, depois daqui do repolho, elas foram para o brócolis. Eu gostei, vó. Você gostou que as largatas comem o repolho? Sim, gostei. Olha aqui. Mas não sobrou nada pra você. E olha lá também o que elas fez com o brócolis. Olha o brócolis aqui. Olha o que sobrou do brócolis. Elas comeu o repolho e daí partiram pro brócolis, ó. Olha, as largatas gostou mais do brócolis do que do repolho, ó. Do brócolis sobrou só isso, ó. Olha, pessoal. Agora meu esposo vai... É, aí agora meu esposo vai... Vai ver... Não sei o que vai fazer aqui. Tem que acabar com as largatas, né? Não adianta plantar agora, né? É. Não deu nem pra colher nada. Tinha uns brócolis aqui, ó. Isso é o que sobrou. E aqui está a Fabi, né? Fala oi, Fabi. Oi. Quem foi que comeu o brócolis, Fabi? A cobra. O largata. Foi as largatas, Fabi. As largatas e os largatos. As largatas. E tava tão bonito o brócolis. E aqui também a rúcula. A rúcula, eles... Nós amamos isso, né, Vá? Elas andou também destruindo algumas mudas. Não pode pisar aqui, tá? Não pode pisar. Agora vai esperar pra ver, né, Fabi? Como que chama isso aqui, Fabi? É o quê? É o fraco. Não, Fabi. Isso aqui. Como que é o nome disso aqui? Brócolis. Fala. Brócolis. Como? Brócolis. Olha aqui. Como que se chama isso? Olha aqui, Fabi, ó. É? Como que chama aquilo ali? É o... Brócolis. Brócolis. Olha. Pessoal, agora aqui, colocando a terra, ó. Vamos plantar mais morango aqui. Pode pôr. Aí no vaso, a gente vai plantar o alecrim, né? A muda de alecrim. É. A Fabi ali e a Karen, né, Fabi? Uhum. Fabi? Nós estamos pra cá, pra frente. Plantando. E chegou a Caterine. Chegou tarde. Chegou a Caterine. Chegou tarde. Você demorou a festa. Perdeu a festa, né? Essa terra. Plantando juntos aqui. Mas eu não posso... Ó, essa terra aqui que ele preparou aqui com esterco, né, Leonardo? Esterco, ó. Você arruma aí. Se comprar uma marmitex aí, já recicla aí a marmitex. Vamos colaborar com o meio ambiente. Não pode... Tem que ficar fofinha, Karen. Tem que ficar fofinha, Karen. Não aperta, não. Não é só colocar a terra. Aí você pega a marmitex, né? Reutiliza aí. Vamos plantar nossos moranguinhos aqui. Então, pessoal, voltamos aqui agora para plantar os morangos. A gente planta... Então, por que a gente está plantando ele assim nas marmitex de isopor? Porque o isopor protege os morangos, deixando eles mais confortáveis. Né? É... Protege do calor. Protege do calor, né? Porque o morango gosta de sol, né? Então, ele vai estar ficando no sol e o isopor vai proteger ele do calor. Então, é uma dica aí. Né? Para... Por isso que a gente está plantando ele aqui no isopor. Aí a gente, daqui a uns tempos, a gente vai estar vindo fazer outro vídeo. Para mostrar o desenvolvimento deles. Ok? Porque a gente tinha plantado também lá no canteiro, mas eles não foram para frente lá. Então, compramos muda. E agora vamos fazer essa... Estamos fazendo aqui esse novo plantio aqui, mas nas marmitex. Né? Muito bom. E assim está ficando os nossos moranguinhos. Encontramos as mudinhas prontas já, né? Creio que não vai demorar muito para eles desenvolver. E ali... Se não tivesse um pratinho, né? Está a Karen, né, Karen? E esse daí é o quê, Karen? É o... Isso aqui é o quê? É o alecrim, né? É o alecrim. E ali tem as mudinhas, ó. De mamão também, papai. É que a gente vai plantar. Ó, pessoal. Só que a marmitex, ela é diferente, ó. Está vendo? Essa daqui é mais funda. E aquela ali é mais rasinha, ó. Lógico que essa mais fundinha aqui é melhor, né? Mas a gente vai estar reutilizando aquela ali também, né? Então, é isso. A gente vai voltar aqui com o outro vídeo falando para vocês. Mostrando o desenvolvimento aqui dos moranguinhos na bandejinha de isopor. É, na marmitex de isopor. Olha. Aqui tem umas sementes de mamão que eu coloquei para secar aqui, para plantar, né? E é isso aí. Plantando os moranguinhos. Uma terra bem... A terra aqui está bem estercada, né, Léo? Está bonita as mudas. Tem que tomar uns pratinhos. Cadê tem as tampas da marmite? Tem. Nossa, olha que bagunça que você fez. Quem fez essa bagunça aí? Falei os dois. Quem é que vai limpar essa bagunça? Eu. Agora sobrou para mim limpar. Sobrou para mim. Que coisa que é verdade. Até para...